Primeiro ano do Expresso 2-2-2-2 no Carnaval do Recife e a Coca-Cola prestigiando, né? Isso aí, a Coca-Cola prestigiando mais um ano, o Galo da Madrugada e agora junto com o 2-2-2-2, que pra gente é um grande orgulho, um parceiro de longa data em Salvador, agora chegando no Carnaval de Pernambuco também. Tá achando o Carnaval de Pernambuco, a Coca-Cola tinha que estar dentro, né? Com certeza, a gente valoriza bastante a cultura pernambucana e isso através do Galo da Madrugada que talvez seja o símbolo maior do Carnaval de Pernambuco. Então pra gente, a gente tem que estar dentro e se Deus quiser essa parceria vai ser ainda por muitos anos. Coca-Cola no Carnaval do Recife, só a gente tem!